F-250 nega cabulosa A F-250 mais famosa do Brasil Perdeu o Playboy, perdeu o Playboy Vacilou, perdeu o dançou Perdeu o Playboy, perdeu o Playboy Vacilou, perdeu o Playboy A PIONEIRA DO HITRÁULICO Perdeu o Playboy, perdeu o Playboy Você passa em gol, perdeu o dançou Perdeu o Playboy, perdeu o Playboy Você vacilou, perdeu o Playboy Perdeu o Playboy Isso eu vou falar Oh, ah Cadia seu sujeito, seu desejo eu vou realizar Veio que o matou contigo, só ser vivo, saciar Carícias e loucuras, o meu daqui vai te viciar Vou te deixar sear Perdeu o Playboy, você vacilou 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 Perdeu o Playboy, você vacilou